Eu deveria matá-los por tentar me trair, mas eu vou perdoá-los por enquanto. Destrua um RX imediatamente e mostra-me a luz no final do túnel. O grande prêmio dos Mini 4WD, versão brasileira Alamo. E vamos dar início a corrida do grande prêmio. Carro branco, raiva. Carro vermelho, paixão. Carro verde, ele é o voador. Vamos ver quem será o que será? Batida! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Anda rápido, vai. Corre, corre. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, vai. Quem é aquele carro? Anda, Raiden, vai. Você não pode seguir. Vai, Raiden! Parece que eu venci, não é mesmo? Agora para, Spindler. Parou? Foi o senhor que construiu? Isso mesmo. Ele possui um computador em seu interior e entende comandos de voz, entenderam? Uau! Vocês não querem um desses para vocês? Se nós queremos? Claro, queremos. Queremos. Eu também quero. Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar de tiro laser. E quem tiver mais pontos, ganha o carro. Entenderam? Vamos fazer o carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde estão os garotos? Eles se tornaram Platon especiais. E agora estão atrás dos seus amigos para liquidá-los. Isso nunca! A CIDADE NO BRASIL 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 Esperávamos por você. Rápido, escondam-se todos atrás de Hydron. Atirem agora! Se continuar assim, R.X. irá destruir o monarco. Spengler, é a sua vez. R.X. R.X., você está bem? Depressa, escondam-se rápido. Vamos! Entendido, vamos! Eu sou o príncipe da ira. R.X. biohider. Não permitirei que utilizem essa arma maligna. Eu sou o príncipe da ira. Eu sou o príncipe da ira. R.X. R.X. R.X., você venceu, R.X. 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 R.X.